E falando sobre desenvolvimento cognitivo, aqui também, hein? Rende quase um episódio, hein, doutora? Rende, rende mesmo. O cérebro, olha que interessante, o cérebro do filhote, ele cresce muito rápido. A gente falou do tempo de crescimento do filhote, que demora, que no começo é rápido e depois é mais lento, né? Que forma a massa muscular. Só que o cérebro, 90% do crescimento dele acontece nos primeiros 3, 4 meses. Caramba! É, então é muito, muito rápido. É o período ali de sociabilização, que ele tá aberto a receber todos os estímulos cognitivos e a gente tem que aproveitar essa esponjinha de conhecimento e trazer muita informação, muita educação pra ele. Então, o mais importante ainda, Ju, é que tem alguns nutrientes específicos para o desenvolvimento cerebral. Eu vou dar um exemplo. O DHA, que é um ácido graxo da família ômega 3, tá? Ele vem, por exemplo, do óleo de peixe, do óleo de algas. E só que a gente não precisa nem dar mais. É, não precisa suplementar, tá lá no alimento. Porque já vai estar dentro do alimento. E esse DHA, ele vai ser importante ali pra ajudar nesse aprendizado. Tem vários estudos que mostram cães filhotes com e sem DHA, o quanto eles aprenderam muito mais rapidamente e aprenderam muito mais quando eles são suplementados, eles têm uma alimentação, na verdade, com esse DHA. Então, vale a pena a gente reforçar o quanto a nutrição também tá relacionada com esse estímulo cognitivo. Caramba! E a gente pensa, né? Ah, mas adestramento não tem nada a ver com a parte de alimentação. Ah, mas enriquecimento ambiental, otimização ambiental, não tem. E tem tudo a ver, tá tudo conectado.